Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo conforme o registro de Mateus Mateus capítulo 22 Versos 41 e 42 Esse texto diz o seguinte Reunidos os fariseus Interrogou-os Jesus Que pensais vós Do Cristo Vamos ler de novo até aqui Reunidos os fariseus Interrogou-os Jesus Que pensais vós do Cristo É fato Comprovado Absolutamente seguro Inquestionavelmente certo Que Jesus É a pessoa mais importante da história da humanidade Toda a história pregressa Até a sua vinda Foi uma espécie de preparação Para a sua chegada Ele veio Ele nasceu Ele viveu Ele ensinou Ele fez milagres Ele morreu Ele morreu Ele ressuscitou E ele voltou para o céu E ele está A destra de Deus E ele reina E ele levanta reinos E abate reinos Ele levanta reis E faz reis A piarem do poder E ele voltará Gloriosamente Ele é o centro Da história Ele é o centro Da Bíblia O Velho Testamento Todo apontou para ele Ele é a semente Da mulher Que veio para esmagar A cabeça da serpente Ele é o cordeiro da Páscoa Ele é o tabernáculo Ele é o templo Ele é representado Pelas festas de Israel Ele é aquela coluna De nuvem Ele é aquela coluna De fogo Ele é o maná Que desceu do céu Ele é a própria rocha De onde brotou A água viva Ele é aquele Que na plenitude Dos tempos veio Nascido de mulher Nascido sob a lei Ele é o verbo Que se fez carne E habitou entre nós Ele é aquele Que andou por toda parte Libertando os oprimidos Do diabo O Novo Testamento Fala dele Sua vida Sua morte Sua ressurreição As epístolas Apresentam os ensinamentos dele O livro de Apocalipse O livro de Apocalipse Retrata de forma Belíssima e eloquente A sua vitória Retumbante Quando ele Vencerá seus inimigos E lançará no lago do fogo O anticristo O falso profeta O diabo A morte E todos aqueles Cujos nomes Não estão escritos No livro da vida Ele de fato É o centro Da história Agora Jesus Está diante Dos seus Mais Sutis Adversários Está diante Dos fariseus E o Senhor Jesus Interroga Os seus Adversários Perguntando assim Para eles Que pensais Vós Do Cristo Que pergunta Emblemática Porque esta Pergunta Atravessa os séculos E esta Pergunta Chega a você E a mim Nesta manhã Pensais Vós Do Cristo Quem é ele? Qual o valor dele? Qual a importância dele? Qual o papel dele Na sua vida? Na sua história? Qual a sua relação Com ele? Que grau De importância Ele tem Na sua vida? Que grau De influência Ele tem Na sua vida? Quem é ele Para você? Que pensais Vós Do Cristo? Como mestre? Nunca pisou Nesta terra Um mestre Como ele? Até seus Inimigos Que foram Prendê-lo Voltaram De mãos vazias Dizendo Ninguém fala Como este homem Ele é o mestre Dos mestres Pela grandeza Do seu caráter Pela Eseucitude Dos seus métodos Pela variedade Da sua pedagogia Que pensais Vós Do Cristo Como médico Ele andou Por toda Parte Curando Os enfermos Aquilo que a medicina Nunca podia E não pode Ainda fazer Ele fez Os coxos Andaram Os cegos Viram Os mudos Falaram Os surdos Ouviram Os leprosos Foram purificados Até os mortos Ressuscitaram A pergunta Ainda permanece Que pensais Vós Do Cristo Eu gostaria Que nesta hora Nós pudéssemos Fazer uma espécie De Perquisição De pesquisa De questionário Rodando a terra Fazendo esta pergunta Que pensais Vós Do Cristo Vamos começar Primeiramente Com aqueles Que se declararam Seus inimigos Que pensais Vós Do Cristo Fariseus O que Que os fariseus Tiveram Para acusá-lo A acusação Que levantaram Contra ele Ah Ele é amigo Dos pecadores É verdade Fariseus Vós Tendes Razão Ele mesmo É amigo Dos pecadores Ele comeu Com os publicanos Ele acolheu Prostitutas Ele abraçou Os inabraçáveis Ele acolheu Os inacolhíveis É por isso Que há esperança Para você É por isso Que há esperança Para mim Ele é amigo Dos pecadores Ele não veio Para condenar Ele veio Para salvar Ele veio Para dar A sua vida Por você E por mim Ele veio Para morrer Na cruz Do Calvário Por você E por mim De fato Ele é amigo Dos pecadores Que pensais De vós O Cristo Ó fariseus E eles disseram Salvou A si mesmo Salvou Os outros A si mesmo Não podeis Vos salvar Quando ele estava Lá na cruz É verdade É verdade Se Jesus Tivesse descido Da cruz Nós Desceríamos Ao inferno Se ele Tivesse Descido Da cruz Ele não Poderia Ter morrido Por nós Morte Sacrificial E vicária E substitutiva Vós Tens razão Ó fariseus Ele não Pôde descer Da cruz Para que nós Não descêssemos Ao inferno Mas Que pensais Vós Do Cristo Vós Caifais Que subornastes Judas Escariotes Pagando-lhe Trinta moedas De prata Para trair Jesus Que contratastes Testemunhas Falsas Para acusá-lo Que pensais Vós Do Cristo E Caifais Responde Ele blasfema Ele blasfema Porque a si mesmo Se diz Filho de Deus E diz que ele Vai voltar Entre nuvens É verdade Caifais É verdade Ele é o filho De Deus O verdadeiro Filho de Deus É verdade Ele voltará Entre nuvens Pessoalmente Visivelmente Audivelmente Inesperadamente Repentinamente Inescapavelmente Gloriosamente Mas Que pensais De vós O Cristo Aposto Pilatos Que covardemente Contra a vossa Consciência O entregaste Para ser Crucificado Que pensais Vós Do Cristo E ele Responde Eu não achei Nele Crime Algum É verdade Ele não tinha Crime Ele nunca Cometeu Pecado Ele nunca Transgrediu A lei Ele nunca Blascemou Contra Deus Ele nunca Conspirou Contra César Ele morreu Naquela cruz Não pelos Seus pecados Mas ele morreu Pelos seus Pelos meus Pelos nossos Pecados Mas perguntar Mas perguntaríamos E vós E vós Mulher de Pilatos Que pensais Vós Do Cristo E ela Responderia Para nós Dizendo Ao seu Marido Não te Envolvas Com este Justo Não te Envolvas Com este Justo Ela reconhece Que Jesus É justo Ela reconhece Que Jesus Não teve Crime Algum Que ele Jamais Foi um Transgressor Da lei Que ele Jamais Merecia Aquela Penalidade De morte Morte de cruz Que era aplicada Aos malditos Ela reconhece A sua inocência Mas Poderíamos Perguntar Ainda E vós Judas Iscariotes Que fostes Discípulo Dele Que andastes Com ele Que visse Os seus Ensinamentos E os seus Milagres Que por Ganância E avareza O vendestes Por trinta Moedas De prata Que pensais Vós Do Cristo E ele Responderia Para nós Eu traí Sangue Inocente Eu traí Sangue Inocente E vós Centurião Que depois De castigar E flagelar Jesus Vou entregar Aos soldados Para que Eles o prendessem Naquele madeiro Pensais Voz Do Cristo E ele Responderia Com voz Altissonante Para todos Nós Nesta noite Verdadeiramente Ele é o Filho De Deus Ele é o Filho De Deus Mas vamos Continuar A pesquisa Vamos pensar Na história O imperador Romano Juliano Apóstata Caminhando Para a guerra Contra os Persas Os cristãos Tendo que ir A batalha Porque eram escravos Sendo açoitados Machucados Feridos Esmagados Debaixo das botas Dos soldados E os soldados Que oprimiam Os soldados Cristãos E os soldados Romanos Que oprimiam Os cristãos Debaixo Da bota Dos soldados Perguntando E aí Cristão Cadê o teu Jesus Cadê o teu Cristo E o soldado Cristão Responde O meu Cristo Está fazendo Um caixão Para o seu Imperador E naquela Batalha Contra os Persas O Imperador Juliano É fortemente Ferido E no Estertor Da morte Arrancando Terra Com as suas Unhas Afiadas Ergue um Brado aos Céus E grita Venceste Ó Galileu E ele Venceu E ele Está vencendo E ele Vencerá Porque ele Colocará Todos os Seus Inimigos Debaixo Dos seus Pés Mais modernamente Dos grandes Ícnicos Da juventude Dos quatro Jovens De Liverpool Certa feita John Lennon Fez uma Afirmação E a afirmação Dele foi Essa O cristianismo Passará O cristianismo Passará Nós Os Beatles Somos Mais populares Do que Jesus E logo Depois Os Beatles Se dispersaram O grupo Acabou John Lennon Mas me Permita Continuar Esta interrogação Que pensais Vós Do Cristo Perguntemos Agora Aos seus Amigos Perguntemos Ao príncipe Dos pregadores Seu precursor João Batista João Batista Que pensais Voz Do Cristo E ele Responderia Para nós Ele é o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Ele é a única Esperança Porque eu Batizo Com água Mas ele É mais Poderoso Do que eu E quando ele Vier Ele vos Batizará Com o Espírito Santo E com Fogo Perguntemos Mais Perguntemos Agora A Pedro E vós Pedro Chamado Para ser Seu apóstolo Que pensais Do Cristo E ele Responderia Para nós Nesta manhã Ele é o Cristo O verdadeiro Filho de Deus Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Não há Salvação Em nenhum Outro nome Dado entre os Homens Pelo qual Importa Que sejamos Salvos E vós Apóstolo João Íntimo De Jesus Disciplamado Que reclinou A sua cabeça No peito Dele O que pensais Vós Do Cristo E ele Responderia Para nós Ele é o Alfa E o Ômega Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o Noivo Da igreja Mas perguntemos Mais Perguntemos A Paulo O grande Bandeirante Do cristianismo Aquele que Andou por Todas as Provícias Do império Plantando Igrejas E vós Apóstolo Paulo O que pensais Do Cristo E ele Haveria De responder Para nós Ele É a Minha Vida Para mim O viver É Cristo Para mim O morrer É lucro Ele é a Razão Da minha Vida Mas Permita-me Sair da terra Subir as Alturas Excelsas E chegar Ao céu Com esta Mesma Pergunta Que pensais Vós Do Cristo Perguntemos Ao Deus Pai E vós Ó Deus Pai Que pensais Vós Do Cristo E ele Haveria de Responder Para nós Nesta Manhã Este É o meu Filho Amado Em quem Eu me Compraso A ele Ouvi Mas Perguntemos Ao Espírito Santo Ó Espírito Santo Consolador Que pensais Vós Do Cristo E ele Haveria de Responder Para nós Ele É aquele De quem Eu vim Testificar Eu vim Para testificar Dele Ele É a Verdade Ele É a Luz Ele É o Consolador Eu vim Para mostrá-lo Para revelá-lo Ao mundo Mas Perguntemos Para o Próprio Cristo E Vós Ó Cristo Que pensais De vós Mesmos E ele Haveria de Responder Para nós Eu sou O pão Da vida Eu sou A luz Do mundo Eu sou O bom Pastor Que deu A vida Pelas Ovelhas Eu sou A Ressurreição E a vida Ninguém Que crê em mim Morrerá Eternamente Eu sou O caminho Eu sou A verdade Eu sou A vida E ninguém Venha ao Pai Se não Por mim Eu sou A videira Verdadeira Vós Me chamais Senhor e Mestre E fazeis Bem Porque eu De fato Sou Mas Perguntemos Diante do trono Do trono e do cordeiro Vestido com vestiduras Brancas Com palmas Nas mãos E clamando Com grande Voz Ao nosso Deus Que se Assenta no trono E ao cordeiro Seja a salvação Seja a honra Seja a glória Seja o louvor Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos E vós Que estáis aqui hoje Neste templo Nesta casa E vós Que estáis Nos assistindo aí Que pensais Vós do Cristo Que pensais Vós Do Cristo Preciso concordar Com C.S. Lewis Que em relação a ele Só tem três possibilidades Ou ele é um mentiroso Ou ele é um louco Ou ele é Deus Se ele não é Quem ele disse ser É um mentiroso Se ele não é Quem ele pensou O ser é um louco Mas se ele é Quem ele disse ser Então ele é Deus E se ele é Deus E ele é Hoje você precisa Tomar uma decisão Em relação a ele Só há duas Possibilidades Rejeitá-lo Ou recebê-lo Quem o rejeita Não tem esperança Porque não há Porque não há Nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Mas se você Nesta Manhão Receber Ele diz assim Em verdade Em verdade Vos digo Quem crê em mim Tem a vida Eterna Qual é a sua decisão Hoje é o dia Agora é o tempo Renda-se a ele E receba-o Como seu salvador E como senhor Da sua vida Amém Palavra da verdade Com Hernandes Dias Lopes